Luiz Fernando, e a tua história? O que aconteceu? Como é que você chegou à igreja? Onde você estava antes de chegar à igreja? Como é que você chegou à igreja? Foi bastante complicado, passei por muitas coisas, saí de casa com oito anos de idade, vivi 12 anos na rua, no trecho, fui para São Paulo, Praia Grande, Rio de Janeiro, minha vida estava sendo assim, as pessoas perguntavam para mim se eu tinha fé, se eu acreditava em Deus, eu dizia que sim, que eu queria muito, só que eu não tinha conhecimento, aí, uns quatro anos para cá, eu vim passando muitas coisas de não aceitação, mas o sofrimento que eu estava sofrendo, e eu sofria de mudança de humor, uma hora eu estava alegre, uma hora eu estava triste, uma hora eu queria conversar, outra hora eu queria ficar em silêncio, e, tipo, dei repentino, entendeu? Mas aí, vim para cá, procuro a minha família, aí, tive uma decepção, quase pulei da ponte, estava no orbeg, aí, encontrei o líder Vitor, fazendo uma entrega de cachorro quente, evangelizando o pessoal de rua, conversei com ele, me trouxe aqui para a igreja, e eu estava aprisionado ao passado, não tinha lembranças boas, só tinha lembranças ruins da família, da amizade, de todos os lugares que eu fui, não conseguia ver coisa boa, entendeu? Vim para a igreja, me batizei, e foi tudo ou nada, foi, tipo, ah, é isso daqui que eu tenho para mim, e eu vou seguir isso daqui, e vai mudar a minha vida, porque eu não tinha outra opção, entendeu? Era isso, é isso. Paguei R$ 1.100 de dentista, ganhei uma bicicleta do líder Vitor, com muita benção, nos últimos 15 dias que eu trabalhei, eu ganhei R$ 2.000 e R$ 10. Graças a Deus, e minha vida está sendo muito abençoada, e agora o líder está vendo para mim uma casa, e é só a vitória, e Deus está trabalhando. Presta atenção, você entendeu que ele estava na rua, além de morar na rua, se tornou um andarilho, um andarilho, ele virou um andarilho. Muitos sentimentos ruins, quando ele teve um encontro com o pessoal da igreja, ele queria o suicídio, ele estava pensando, desejando se matar, pular da ponte, e aí ele recebeu o convite, e ele começou a vir, pegou firme, que é bonitinho de ver, ele senta ali, fica quietinho ali no cantinho dele, não perde uma reunião, está aí, todas as reuniões, e aí começou a trabalhar, já ganhando uma grana, só a vitória, só a vitória, a bicicleta, eu vi, é top, eu vi a bicicleta, dá para você pedalar com aquela turma ali, aquela turma, a bicicletona é top. Quando Deus prepara, não é qualquer coisa, Ele prepara o melhor. Hoje você tem essa consciência. Hoje eu tenho a minha consciência, estou em paz, estou alegre, tem pessoas que eu encontro na rua, eu falo de Jesus, falo, vamos para a igreja, vamos fazer a visita para Jesus, Deus mudou a minha vida, entendeu? E é isso, é só a vitória. Estou vendendo bala no semáforo, o pessoal compra a bala comigo, eu falo, Jesus te abençoe, vai com Jesus, a pessoa não compra, eu vou, vai com Jesus, Jesus te abençoe, e estou sendo muito abençoado. Está prosperando. Isso aí, só a vitória. E aí você disse que agora, Deus está preparando uma casa para você? É, está preparando a casa, vou sair da rua, já ganhei uma cama já, ganhei algumas coisas, e só a vitória. Amanhã eu estou lá no evento lá, o Guilherme me deu o convite para mim, e o Vitor também me deu um livro para mim ler, e está sendo muita benção. E estou muito feliz pelas pessoas que estão torcendo para mim, orando por mim, que ainda estou passando por um momento difícil, mas Deus está abençoando, estou vendo Deus em pequenas coisas, fazendo grandes coisas. Obrigado. 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 Obrigado.